Aqui estamos entrando no barco que nós foi para a Antártica, e aqui estamos com o Jefinho, com a mamãe, e aqui é a entrada desse barco aqui grande, na portaria tem que entregar esse tiquete de 300 yen aqui e passar para a mulher aqui. Depois que paga... Bom, aqui tem algumas coisas da Antártica que eles vieram, a miniatura aqui, olha o bonsai, a miniatura do barco aqui. Aqui são as aves que foram encontradas na Antártica, são as pedras que foram encontradas também lá. Essas pedras são, acho que pedras da Antártica, e esses são os pinguins que foram empalhados. Tirou as coisas e empalhou igual a múmia, sabe? É de verdade. É de verdade, essa que foi empalhada. Então, vamos conhecer o barco. E aí, let's go Je? Então, mostra aí e fala como é esse barco aqui. Esse barco tem um monte de coisa, tem um helicóptero. Essa é a miniatura, como foi feito o motor dele, como é aí dentro. Então, olha só isso aqui. Vamos lá então? Olha, o que que é aquilo ali, olha. Que coisa bizarra. Je? Você me virou uma pessoa cozinhando. Eu pensei que é de verdade. E aí, me prepare uma pizza aí, olha. Vamos lá ver o... Vamos entrar lá dentro do... Vem, Je? Vamos conhecer a cozinha. É aí que eu vou gravando aí pra você. Olha isso aqui. Olha um monte de pedra rara aí, Je? Olha aqui, Je? Ó, aqui... As pedras que o Je? Depois eu vou mostrar. E vamos entrar na cozinha aqui, olha. Aqui tem um homem. E aí, beleza? A comida aqui de graça. Olha o que não, pra mexer. Que eles fazem o famoso tempura deles. Faz a comida. Faz a comida. O que? Você quer mostrar o que? O caldeirão? Aqui, onde faz sopa? Deve ser. Pode ver que o negócio é tudo não fixo, né? Que interessante. Coitado desse trabalhador. Olha a cara dele, olha. Vai dar até um susto. Ok. Agora o próximo local onde que nós vamos, hein, Je? Que que é isso? Largato pré-histólico? Aqui, acho que é uns Largato pré-histólico. Ali, ó. Foi encontrado nessa região desse mapa aqui. Nossa. E essas pedras? Olha que pedra de... Essas pedras são raras. Que brilhante. Essas pedras raras. É? É. Vamos continuar nossa aventura lá já pelo barco. Nossa, esse que é o barco, né? É isso. Eu também tô aqui, mandando aqui. Esse barco estranho. Será que as portas estão abertas? Não, estão fechadas. Olha só. As portas fechadas. Olha esse negócio que gira. Da hora, né? Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Mas certamente são os gabinetes. É, de controlar os... Olha, olha aqui, ó. Tudo adentro. De controlar o rio. Olha! Olha quantas decorações. Oh, condomidades. Da Austrália. Olha, é da Austrália. É. Certamente foi onde que eles passaram os portos, né? Jakarta. É os portos onde eles passaram. Olha. Os portos onde passaram. Tem uma porta que não dá pra fechar. Não tem a porta. Que... Que daqui, ó. Nossa, nós estamos indo dentro desse barco aqui doido, já. Então... Pai, tem que ver uma coisa, ó. O que? Ele gira. Eu sei, é uma porta normal. Vai caminhando e vai mostrando pra gente, já. Ó, aqui é um negócio que gira, a mesma coisa. Tá ficando escuro. Tá, fica mais escuro, gente. E ó... Ai, tem um homem lá preso, ó. Ó. Aqui é onde tem os cabinetes. Aqui é um banheiro. É um banheiro. E agora vocês podem ir na frente. Nossa, como que o barco é interessante. Ontem é mais um lugar de dormir. Nossa, o barco ele ficava quente, né? É um barco de casa. Deixa... Deixa o pessoal passar primeiro. Aham. Bom, aqui... O que mais? Vamos aí, já. Vai descobrindo aí o local. Aqui tem uma casa. Nossa, parece uma casa aqui, hein. Nossa, não posso ficar fora. Parece uma casona grande. 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 Nossa, como o pessoal vai fazer briseira agora. Eu sei porquê. A cabeça. Olha, tem um cabeleireiro ali, ó. Olha, é um médico. É um médico. É um médico. É um doutor fantasma aí. Aí, ó. Como é o médico aqui, ó. Para tratar o pessoal dos dentes. Dentista? Dentista. É um pedido. É um pedido meu, hein. Olha, só aqui, ó. É... Bem doido. E tem até o mapa. Bom, vou desligando aqui, para não acabar a bateria, porque está sem bateria. Falou. Tchau, tchau.